Música 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 Tô gravando, tu já se decidiu, tu já vai voltar em vida Se tu decidiu, então decida 65, 613 Meu filho, vai ir até domingo Tu pode se decidir até na hora Na hora de voltar assim, 65, 613 Tu já se decidiu A coisa tu quer ajudar, a coisa tu ajuda sabe como? Compartir as coisas no Facebook, na rede, nas coisas, mas o que eu to fazendo? Ué, tu pode pegar material, tu pode dizer com a vizinha, aquela vizinha que tu não fala com ela. Tu pode dizer com todo mundo menino, agora decida que a gente é tempo, vamos se multiplicar, eita conta, eita! Agora eu não desisto do meu bico, é no bico que eu vou ganhar com tua vida! Cida Pedrosa! Não te cobra não é? Cortou!